Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, clorei as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto amarrei nossa casinha, da sala até a cozinha e cargo em todo quintal Ocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Na varanda amarrei de novo a rede, pendurei bem na parede o quarto da Santa Ceia O chão da sala todo de terra abatida, dei uma boa vaída, não futei o grão de areia Na nossa cama pus a coxa de piquei, com as beiradas de crochê que você fez pela mão Troquei as folhas com capricho e muitos ver, as pernas do travesseiro e palhas novas do colchão Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo, que nem gente da cidade Rutina nova que me apertava um pouco, calça de brinhanca, toque, bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta e de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo o ano que você me abandonou Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo o ano que você me abandonou Eita, bom demais, hein? Bom demais!